E agora temos aqui o Duarte Gomes, na Gala das Estrelas, que nos vai contar tudo primeiro sobre o seu look. Conta-nos tudo. Quanto tempo demorou isso? Nós homens somos um bocadinho mais rápidos, não é? Não temos que fazer muita maquilhagem, não temos que estar aqui a fazer grandes coisas de cabelo, porque até porque não temos cabelos longos, quer dizer, alguns até podem ter, mas a maioria não tem. Portanto, é rápido. Os homens são muito práticos. É saber, portanto, por exemplo, eu preto e branco, portanto, escolha muito rápida. Portanto, fácil de escolha e fácil de vestir também. E a marca, do fato, queres-nos dizer? É um Djo Rodrigues. Estou a dizer bem? Gio Rodrigues. Gio Rodrigues. É porque algumas pessoas dizem Djo Rodrigues, outras dizem... Não entendo, é o Gio Rodrigues, que estás lindo e elegante. Exatamente. É um smoking, portanto, um smoking que parece-me sempre bem. É preto, portanto, casa um bocadinho comigo. Eles tentaram que eu vestisse um azulinho um bocadinho... Mas jogaste pelo... Sim, eles disseram, ah, tu és moreno, tu fica-te bem, assim, uma cor assim um bocadinho mais alegre, só que eu não consigo. Então fui pelo preto e acho que, pronto, estou apresível, vá. Olha, e nós estamos aqui nesta Gala das Estrelas, que é um encontro da Família TVI, e por falar na Família TVI, vamos falar na tua personagem, o Diogo Guerra. Conta-nos que revoluções é que ele vai fazer naquele jogo duplo. O Diogo Guerra. O Diogo Guerra tem muito que se lhe diga. Ele é uma pessoa muito revoltada, é uma pessoa que se sente muito injustiçada, e leva isso para quase tudo, e para quase toda a gente. Seja família, seja amigos, seja a namorada de infância. E ele leva isso para toda a gente. Portanto, é um peso que ele carrega às costas, que às vezes não devia levar, e devia levar um bocadinho as coisas para mais calma, e tentar resolver as coisas de outra maneira. Portanto, é um... É um justiceiro. Sim, é um justiceiro pela sua justiça. Portanto, tem esse lado de egoísmo, que não tem nada a ver comigo, e é realmente muito, muito, muito egoísta, e acredita sempre que as pessoas têm maldade perante ele, e ele acaba a fazer por maldade perante os outros, só porque acha que os outros estão sempre com uma flecha apontada para ele. E está-te a dar gozo fazer essa personagem? Sim, muito. Eu vejo, eu já disse isto algumas vezes, mas eu vejo em muitas entrevistas, e quando eu falo, eu vejo que eu crio um bocadinho a energia dele. A energia dele é muito esta. É de estar sempre tum, 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 muito rápido, ser um bocadinho explosivo, é muito reativo, está sempre à espera que alguém diga alguma coisa para ele responder logo, alguém que diga uma pequena coisa, quer dizer, uma coisa diferente, ele acha que é sempre para ele, e que mais uma vez é um alvo, e então é logo uma reação reativa de, uou, uou, o que é que estás a fazer? Acabou. E vai, e leva-me um bocadinho a minha energia, e ainda bem, acho que estou super cansado em casa, durmo lindamente, portanto, se quiserem dormir bem em casa, não vale ver de mais nenhum compromisso, exaltem-se muito durante o dia, e vão ver que no final do dia estão super cansados, e vão dormir muito bem. Mas olha, mas tens energia para continuar a divertir-te aqui nesta gala, não tens? Oh pá, tenho, tenho. Isto é um bom momento para nós convivermos com pessoas que trabalhámos em outras produções, outros colegas que não estamos a trabalhar agora, e é muito giro estes momentos para a equipa e para a família, não é? Se juntar e falar sobre coisas de vida. Às vezes não é preciso falar de televisão, é preciso falar um bocadinho de nós, e um bocadinho das nossas coisas, e o que é que queremos da nossa vida, e poder desanuviar, poder rir, poder ficar bem com a vida, não é? Porque nós também precisamos um bocadinho disso, e é bom estes momentos para conviver com pessoas que nos demos bem no trabalho, e que queremos ver mais vezes, mas o destino assim não o quer, e as produções vão sempre mudando, e isto é um trabalho que nós trabalhamos sempre com pessoas diferentes, e tem o seu lado positivo, mas ao mesmo tempo quebramos muitas relações, e ficamos, opa, uma das coisas mais fortes, quando nós acabamos o projeto, é um bocadinho desligar dessas pessoas, ficamos, ai, amanhã não vou ver esta pessoa, tipo, há meses a falar com esta pessoa, e agora não vou ver. Não quero, tu zais de falar com ninguém, quero que continue-nos a divertir, junto-te à família TVI, e obrigada, Duarte. Obrigado. Beijinhos, até já. Obrigada. Beijinhos, até já.